Existe só um jardineiro Ao ver cair do seu jardim uma flor Aquela que tanto zelou com carinho Agora lhe causas lágrimas de dor Durante tanto tempo fosses tão bela Possuía o perfume do mais puro amor Porque deixaste que o vento do mundo Tiraste você do jardim do Senhor Aquele que foi teu fiel jardineiro Seus olhos parecem que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem força pra se levantar Música O bom jardineiro cultivou a terra Plantou com amor e o jardim flore Os crentes são a plantação do Senhor Por Cristo na cruz do Calvário surgiu O bom jardineiro é o Senhor Jesus O crente desviado é a flor que caiu O vento do mundo é o que não presta Soprou na flor até que a destruiu Aquele que foi teu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem força pra se levantar Amado irmão que me ouve agora Ainda há tempo pra você voltar Porque o profeta Isaías falou Buscai ao Senhor quanto se pode achar A tua cadeira ainda te espera Retorne para ocupar teu lugar Você é a flor que até hoje causou Tristezas em Cristo fazendo chorar O bom jardineiro espera O bom jardineiro espera ainda A flor que caiu novamente brotar Porque ele mesmo falou que um dia Para o céu o querido jardim vai levar O bom jardineiro espera ainda Para o céu que caiu novamente E o bom jardineiro espera ainda Mas só quero x2 Mas só quero x2 Legenda Adriana Zanotto